Sim! Oi Lucas, é o Manuel Odigo. Oi, Wagner. Cara, tu conhece Guaramiranga? Meu sonho é conhecer Guaramiranga. É bom turismo onde tu mora? Cara, eu quero conhecer Guaramiranga. É bom, é? Mas é muito frio lá. Tem que ficar um pouco de frio, gente. Eu só tenho roupa curta. Oi, John. Nunca fui canal quebrada pelo Ceará, né? Eu vou conhecer os braços do Ceará. Oi, Vila. É frio. Não conheço canal quebrada. Nunca fui. Outro dia que eu fui com o efeijeri. É frio. 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 Ai, tá cara! Não sabe, cara, cara. Ei, tá bros, Saúl, que é esse nome? Quem é eu? Sou o que é assim? Lênia, eu não sabia que era do Ceará, ou não lembrava que tu era do Ceará. Oi, saúde de Deus. Gente, a meta, gente, não se esqueça da meta, tá barata, acaba nos seus orçamentos. Me ajudem. Sim, Robson tem muitos gatos. O último romance. Ai, gente, homem é complicado. Não existe, existe, existe pra te conhecer, não se conhece, não quero mais saber. Dão gols, dão gols, e te fazem de festa. Eu tô mentindo? Eu não sei porquê. A vida, desde quando a vida se tornou eterno joguinho. Ai, se eu tô interessada no cara, eu tenho que fingir que eu não tenho interesse. Não pode mostrar interesse no cara, assim. A mulher, mostrar interesse no cara, ele não tem mais certeza. Eu tô comentando, Robson, que agora é assim. Um homem não pega todas, não Pega várias, escolhe uma É, Bruno, nem todos Não vamos falar em raça, não, né Será, Gilson? O que é isso, engasado? Oi, Eric Bruno brinca sua rosa Pegam várias, é real Ai, ai, gente Por isso que eu tenho que focar em produção e viajar Eita, Milene, mas tu mandou eu escolher, Milene Eu escolhi Eu escolhi, Milene, bora Como é que eu só grito Eita, Bruno Que nóis Tá guardado Oi, Gilson Acredito não Vou ensinar pra ter esquecido da opção Vou usar no teu coração, então vou dormir no teu coração aí Alto, obrigada Tchau 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 Tchau